Os enfermeiros e profissionais da área de saúde se reuniram primeiro em frente ao prédio da Prefeitura de Passos, na rua Doutor Carvalho. Eles vestiam roupas pretas, que representavam o luto da categoria, mas também usavam o nariz de palhaço. Levavam cartazes, bexigas e pedaços de pano brancos nas mãos. Homens e mulheres percorreram as ruas do centro de Passos e seguiram até a Santa Casa de Misericórdia. O motivo da manifestação é a greve, como uma forma de protesto contra a suspensão do reajuste do piso salarial que a categoria conseguiu, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A lei foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no último dia 4 de setembro. A suspensão realizada pelo ministro foi uma resposta a uma ação da Confederação Nacional da Saúde que defende o piso de 4.750 aprovado pelo Congresso no mês passado e que iria provocar demissões em março. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nas redes sociais que o piso salarial é uma medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizou durante a pandemia. De acordo com manifestantes de Passos, a greve foi para reforçar a importância desse piso salarial que deveria ser pago, só que não foi por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. A manifestação não é um fato isolado e que provavelmente deverá acontecer em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.